Sabe o que é que o Vicente me trouxe? Da... Da... Da Eurodisney? Ou é um rato Mickey? Não. Estás a... Estás a ver aquela moeda... Aquelas moedas do tesouro do Pirata dos Caribas, do primeiro filme? Sim. Talvez. É por tarde. Aquelas moedas com a caveira. Aquelas moedas com a caveira. Me trouxe uma moeda dessas. É um pingo. Grande taço. Já, até é fixe. Melhor que um peixe de esculote. Um peixe de uma deste. Estás a gozar? Juro por tudo. Quem é que foi à Disney? Estava em casa da minha avó? Não, não. Estava em casa da minha avó. Eles foram à feira de esculote ao Barça e trouxeram-me uma piroca. Mas quem é que trouxe? Estava aí aquela merda toda. A minha tia. Claro que comis. Ela amusei-me todo naquela merda. Era bom esculote. Bué, bué. Sabe o que eles podiam ter trazido umas mamas? Que também há isso aí sem mamas. Não, mas eles quiseram trazer-me uma pinça. Porque acharam que... E tu não levaste a mal? Estão leis? Espera aí. Os teus tios? Estava lá no posto single. Sim. E porque é que eles não te levaram ao Hobbits em primeiro lugar? Estava em casa da minha avó. Mas isto tipo no terceiro ano. Que eu lembro-me depois de levar aquela merda para a escola para o outro lado. Let's just take another look at Higuayano. Muita gente se vê. Eu mencionei-me. Porque não é que você não vai ter que me ver. Baby se enro. É uma manha da escolha velho. É uma manha da escolha velho. Eu não posso fazer isso, garoto! Enchê-me! Vainidic! Chocolate Vainidic! Eu vou um bocado ao PC e depois já volto. Eu não posso fazer isso! Ai! Estás a chorar! Eu não tenho nada, velho! Eu estou a chorar, velho! Imagina eu, no terceiro ano, ficar com uma pizza de escolata à escola, velho! E não disseram nada! Tipo... Disseram? Ok... Tipo... Já não me lembro mais, mas acho que alguém deu reis. Mas eu estava a cagar, comi aquela merda e calei-me. E depois me disse que não tinha nada. Fim desaparecer a pincha! Ei! E aí... E aí... Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Ai aaaah Oooooooh Oooo... Ah aaaaaaah Ai, quando é pra você, meutcho Ah aaaah Aaaaaah É coiii É não consigo parar Caramba! Fiu! Fiu! Ai! Ah! Ai! Ai! Achei! 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 Ai! Achei! 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 Ouh! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Achei! Il t'a doué! Eu já te estou a imaginar, ao chegar à escola, com uma picha na mão. Mas era muito grande, ou é? Mais ou menos. Para ti, na altura era, mas estou tipo a perguntar se era daquela, não era assim. Agora que eu tenho micropênis e tenho, não é? Não, mas imagina, agora podia ser pouco em comparação. Comparação é sempre grande. Não, por tanto há de perceber, tipo, falta para a tua boca quando eras... É que tu tinha 8 anos, velho. Quem é que traz? Quem é que traz? Uma picha de jacote! Ou um p... 8 anos! What the fuck, mano? Eles passam o caminho para uma boa posição aqui e depois perdeu a concentração, perdeu o bola. Ele pode ser até a volta. E aqui é o shot. Eles têm tomado a liderança aqui nos momentos morrendo. Um momento.